Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre promoção da caixa prorrogado até 31 de março deste mês, 2022. Cartões sem anuidade, pra sempre, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter os cartões da caixa, os melhores cartões, um dos melhores do Brasil, alta renda, média renda e também os cartões varejo da caixa, sem pagar anuidade, incluindo os cartões corporativo? Pois é, a caixa prorrogou a promoção, vamos à nota então. A validade da promoção da caixa do dia 1º de março a 31 de março, sem anuidade, pra sempre. Veja os cartões. Pessoa física, cartão Visa Gold, Elo Mais, Platino Visa, Elo Grafite, Visa Infinity, Elo Nanking. Na pessoa jurídica, Visa Empresarial, Empresarial Elo Mais, Empresarial Elo Grafite. E pra você ter a isenção da anuidade, basta você gastar um pequeno valor na fatura do seu cartão acumulado e ficar livre da anuidade pra sempre com os seus cartões da caixa. Vamos saber então quais são as metas pra isentar a anuidade desses cartões. Na pessoa física, o Visa Gold e o Elo Mais, você tem que gastar até o dia 31 de maio de 2022, acumulados R$ 500, ou seja, o Visa Gold e o Elo Mais, esses dois cartões aqui, se você acumular no mês de março, abril, até 31 de maio R$ 500, você nunca mais pagará anuidade desses cartões. Já o Visa Platino e o Elo Grafite, se você acumular até 31 de maio R$ 2.000, você nunca mais pagará anuidade desses cartões. Já o Visa Infinti e o Elo Nanqui, se você acumular até 31 de maio de 2022 R$ 4.000, você não paga anuidade desses cartões nunca mais. Ou seja, você gasta um pouquinho no mês de março, um pouquinho no mês de abril e conclui no mês de maio R$ 4.000 nos três meses e não paga anuidade nunca mais desses cartões. E para o empresarial Visa Empresarial, Elo Mais e Elo Grafite da Caixa Empresarial, gastos acumulados até 31 de maio de 2022 R$ 2.000, nunca mais paga anuidade desses cartões. Agora, veja a pontuação desses cartões, veja. A cada 1 dólar gasto no Visa Gold, 1 ponto. A cada 1 dólar gasto no Elo Mais, 1 ponto 2. No Visa Platino, a cada 1 dólar gasto, 1,4 pontos. E no Grafite, no Elo Grafite, você ganha a cada 1 dólar gasto, 1,6 pontos. Já no Visa Infinite, a cada 1 dólar gasto equivale a 2,1 pontos. E para o Elo Nanqui, a cada dólar gasto equivale a 2,3 pontos. E os cartões empresarial da caixa também tem benefícios, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, para você ter um desses cartões, basta você entrar em contato com o seu gerente da caixa ou ir numa agência da caixa econômica e solicitar o cartão através da documentação. Comprovante de residência, comprovante de renda, documentação, documentos pessoais que comprova a sua identidade. E assim, passar pela análise de crédito, se for aprovado, você terá esses cartões da caixa. Lembrando que os cartões da caixa já vêm com limite mínimo e têm as regras para solicitar o cartão. Então, na versão mais grafite, que são cartões medianos, você teria o Visa Platinum, o Visa Gold, o Elo+, provavelmente, aí, de entre R$ 2 mil de renda a R$ 5 mil de renda, teria um desses cartões, aí. R$ 10 mil de renda a R$ 15 mil de renda, teria a possibilidade de ter o Visa Infinity Nanquim da caixa. Lembrando que os cartões já vêm com limite mínimo para você, aí, já aproveitar para uso no seu cotidiano com os cartões da Caixa Econômica Federal. Lembrando que você ainda pode usar os pontos dos cartões da caixa para transferência para os parceiros da Caixa Econômica Federal, milhas aéreas. Se você gostou, curtiu a matéria e vai solicitar o cartão da caixa, comente aqui embaixo do vídeo, fala com o Zênio, fala com a Suane, que eles estão à disposição de vocês também. Vou deixar aqui embaixo o e-mail e o e-mail do Zênio e o e-mail da Suane para vocês chamarem e pedirem os cartões da Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Marcelo e Gustavo, um grande abraço. Rafael e Levi, um grande abraço. Jackson Nascimento, um grande abraço. Anderson, Rafael Barbosa, um grande abraço. Carlos Henrique, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto